A geladeira dele é 280 litros. Micro onda, ó o banheirinho, com caixa de detrito de 50 litros, tem ducha higiênica, chuveirinho, aqui em cima tem um armarinho aqui ó, tem um armarinho aqui em cima. Aqui do outro lado fica a pia, a pia você puxa aqui ó, certo? Ela é embutida, pra não tomar espaço né, aí aqui dentro tem o aquecedor, você vai tomando banho e já regula a temperatura, você não precisa sair lá fora não. Tem a fechadurinha aqui ó, e aqui a parte, ele tem um espaço, é um espaço muito grande aqui ó, quando se você deitar lá a mesa, abaixar a mesa, dá pra fazer uma cama aqui ó. Eu já dormi aqui no chão aqui, eu e minha filha, meu filho, mas tava em bastante gente, e dá pra dormir quatro pessoas tranquila aqui se pôr cama no chão. O sofazinho, ele deita, ele abaixa né, a mesa muito grande ó, eu até exagerei nessa mesa. A cama é bem larga, a cama, dá pra fazer duas camas aqui, mas eu quis fazer uma só que é pra ficar bom. Eu gosto de espaço, porque trailer geralmente você não viaja com muita gente né, aí é a obeliche, aqui tem um gaveteiro aqui ó, você é a... E aqui tem um guarda roupinha aqui, falta colocar um cabideiro nele que eu não coloquei. Tem uma TV, a TV já tem saída pra antena da Sky, não precisa ficar passando fio não, já tá passado, já é só ligar lá. E aqui tem uma, eu fiz uma lixeirinha também embutida, e o armarinho da Pia ali, certinho. Aqui ó, na entrada dele aqui, deixa eu mostrar pra você que na entrada tem a... O relógio aqui ó, eu vou desligar pra você ver aqui ó, você liga a bomba d'água, o carregador de bateria, a rede, se liga na rede ou no inversor, e aqui 110 ou 220 ó. Desliguei o inversor, agora desliguei, tá tudo desligado ó, quando você liga na rede aparece a voltagem aqui ó. Pra voltar ó, tem um, tem um todozinho aqui né, tá licenciadinho no meu nome. Ele era da Petrobras, esse trailer aqui ó. Ele era só dormitório, eu transformei em, transformei ele em, em turístico né. E aqui fora tá o gás e a, e o ar condicionado, que o gás é bom ficar pra fora, pra evitar acidente. O ar condicionado também, ele dá um ganho maior aqui fora. Precisa dar uma lavada, ele tá muito sujo. Tirar essas coisas da Petrobras aqui. Dar uma pintura nele também, fica muito bom também. É isso aí companheiro.